Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, meu amor, vem pra mim Terem que seguir